Oi, João! Sabe o que eu percebo? Que é só eu desabafar com as pessoas que eu arrumo confusão. É impressionante, viu, João? Roda aí. Ai! Ui! Ai, 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 ai. Oi, casal. Oi. Tudo bem? Ai! Ai, eu tô toda dolorida, gente. Ai, desculpa. Sabe o que que é? Que o meu namorado deu uma pegada forte em mim ontem. Ah! Tô aguentando. Pera aí. Ai. Assim. Ai, vou sentar assim que é melhor. Ai, tá doendo. Tá doendo tudo. Deixa eu te falar. Ai! Pera aí, moça. O negócio foi tenso mesmo, assim, sabe a pegada que ele deu em mim ontem. E você, assim, ele dá uma pegada assim em você também? Ah! Dá? Não, vai... Você tem cara de ser, assim, meia certinha, assim, né? Assim, meia tímida, mas eu acho que você... Ó, braço forte. Deixa eu ver. Ó, pegada deve ser boa, hein? Calma. Deixa eu explicar. Pera aí, o que que você tá pensando que eu tô falando? Não, mas a falta de respeito é essa. Falta de respeito? Você comigo? Meu namorado aqui, ó, que faz judô, aqui a foto dele, ó. Pegada, pegada no chão, é? Catacrada, você não sabe o que que é isso, não? Gente, que povo... Ah, opa! Ai, ai, ai! Ui, ui! Só não encosta muito que eu tô... Ai! Ai, tô dolorida! Tudo bem? Ai, gente, tô... Ai! Tô mal! Sabe o que aconteceu comigo? Eu tô dolorida, assim, porque meu namorado, essa noite, assim, deu uma pegada, assim, sabe? Sério? Porque eu tô... Eu não tô roxa, né? Mas eu tô toda dolorida. Ai, gente... Deu uma pegada forte, só que eu tô até... Tô aqui sentando de ladinho, assim, sabe? Deixa eu te falar, ele te dá umas pegadas fortes, assim, também? Ah! Então, né? De ficar dolorida, assim... Ai, já ficou gente, né? É? Mas tem jeito, né? Porque tem uns braços fortes, né? Você tem... Você dá umas pegadas, assim, nela? Não, sim. Não, peraí, deixa eu perguntar, se dá umas catacrada... Ai! Umas catacrada nela, assim, também, de vez em quando? Assim, no chão da sala... Tem uns lugares meio... Negócio nosso, né? Hã? Negócio nosso, assim... Não, assim, mas... Daí, não é uma coisa, assim, tão pessoal, vai? Que eu tô falando... Falta de respeito, né? Falta de respeito? Por que que é falta de respeito? Falta de respeito por quê? Você não... Você não conhece judô? Meu namorado luta judô, ó. Aqui, ó. Ele é lutador de judô. Ele tá assim porque ele me deu uma pegada forte comigo ontem, entendeu? Nas catacrada do judô. Vocês também, hein? Falta de respeito a sua comigo. Vou até sair de perto, ah! Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.